Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sabe o som, amigo! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste, o Balanço Geral Combinado no Saicara! A partir de agora Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce Vale do Olítio! É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim! Afinal, isso aqui é o BG Com assinatura da pioneira TV Leste Vem, vem, vem! Balanço Geral Com o Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Por isso eu digo, não me abandone Vem comigo Abrindo a semana de informações Com a benção de Deus sobre nós Segunda-feira, 6 de novembro, aniversário da caçula Márcia Felício de Moura Beijo, minha irmã, Deus te abençoe E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera instalada No Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro Jardim do Trevo É, é, é Eles ganhando moral com o editor-chefe, né Hoje nós vamos colocar o bairro do editor-chefe Nunca mostra o seu bairro, né, Lamoni? Já mostrou uma vez, né? Já mostrou o seu bairro também, Nico? A do Gabigão é direto Direto mostra Aí hoje estão dando a moral pro editorzão lá Ela é a 116, Rodovia 101 O curioso que é na parte do meio da imagem aqui, ó É a junção da 381 com 259, né? E um pedaço ali da 116 Olha o Trevo, querido, lá Trevo, Santa Paula Sertão do Rio Doce Assentamento Osiel Corre, corre, corre ali Você vai sair lá no Santo Antônio do Pontal, Distrito de Valadares É É, temos amigos aí nessa região Um beijo no coração da turma do Trevo, querido Cola com a TV Leste, Trevo Não abandona a gente não, hein Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 E ao fundo a Pedra Negra Pico da Bituruna Curioso é que eu tô com a sensação Vai chover, Lamoni, esses dias? Hein, ô Bebiano? Você tem informação? É porque parece que tá parecendo que ia chover, né? Ontem eu fiquei olhando pra cima assim Vi a nuvem escura Falei, vai chover Eu não entendo nada de chuva, coitado de mim, né? Se eu morasse no campo Eu ia plantar as coisas, tudo errado Na época de plantar as beterrabas Eu tava plantando, era coco É É uma doideira, né? Aí, ó Tá tranquilo Diz o Lamoni que vai chover A temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Varia entre 38 e 83% Viva, governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste, Minas Viva o Brasil Vamos pra cima Vem comigo Porque tem informação no ar É, e como sempre O balaio tá cheio Vem comigo, ó